Qual é a área do triângulo? E estão a falar deste triângulo aqui. Tal como anteriormente, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto. Ok, agora vamos trabalhar nisto juntos. Sabemos que a área de um triângulo é igual a 1 meio, vezes a base, vezes a altura. E colocamos a letra H do inglês height, que significa altura. Então, qual é que é o comprimento da nossa base nesta situação? Bem, a base é este comprimento aqui, é este valor de 18. Deixem-me sublinhar. Então, a base é 18. E agora vou colocar esta informação aqui. E a nossa altura? É este valor aqui, é este comprimento. Vamos sublinhá-lo a verde. E nem sempre nos dão o valor, mas neste caso deram-nos os valores. E, portanto, eu posso substituir aqui por 6. Então, será 1 meio vezes 18, vezes 6. Basta-nos apenas calcular este valor. Vamos pensar um pouco nisto. Então, 1 meio vezes 18 é 9. E agora, vezes 6. 9 vezes 6 é igual a 54. E acabamos. Isto é 54 unidades quadradas.